O pai de Ana tem cinco filhos, Ada, Eda, Ida, Oda e o quê? É uma pegadinha, isso aqui é uma pegadinha, né? Não creio que isso aqui vai cair num concurso público, tá bom? Vai deixando aquele like, são duas questões que nós vamos resolver aí neste vídeo, tá bom? E vamos aí para a resposta, né? Quando fala assim, o pai de quem? O pai de Ana, né? Se o pai é o pai de Ana, então quer dizer que uma das filhas dele é a própria Ana. Já tem quatro aqui. Ada, Eda, Ida, Oda dá a impressão que seria Uda, né? Mas a própria filha dele é a Ana que está no começo, tá bom, gente? Nós vamos aqui para... Peço a você que dê um like aí, né? Se possível, se inscreva aí no nosso canal, tá? Na descrição do vídeo nós temos um curso aí preparado, né? Para quem vai fazer concurso público. Considerando a seguinte sequência de números. 7, 2, 9, 11. O sexto elemento dessa sequência é quanto, né? Perceba que é uma soma, né? Se a gente pegar o 7 e somarmos com 7 mais 2 dá 9. Se nós pegarmos aqui o 9, o 2, né? E somarmos esses dois valores aqui, vai dar o próximo que é 11. Então, é sempre assim. Para mim achar o próximo aqui, eu vou ter que somar, né? Vou somar esses dois e vai dar o próximo que é o 20, né? E se eu quero encontrar o próximo, que é o sexto, vou pegar esses dois daqui, esse e esse. Vou somar os dois, né? 11 mais 20 vai dar um total aí de quanto? 11 mais 20, 31, tá bom? Então, o próximo termo é o 31, a letra E, tá bom, gente? Que nem eu disse para vocês, né? Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos ali, Facebook, Instagram. Tem o nosso número, né? Do WhatsApp para entrar em contato. Tem o nosso curso, né? O curso aí que nós estamos divulgando, que está ajudando muitas pessoas a passar no concurso público, tá? E também, se você chegou até aqui no vídeo, né? Fala assim, eu cheguei até o final da segunda questão. Vamos combinar aí? Para dar uma ajuda aí no nosso canal, você diz aí, cheguei até o final da segunda questão. Aí faça um comentário aí. E para finalizar, provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não estribes do seu próprio entendimento. Para confiar no Senhor, tem que ser de todo o coração, né? Não pode ser assim, aquela meia confiança. Que nem muitas pessoas confiam em outras, meio que desconfiando. Não, no Senhor, com o Senhor não é assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E Ele vai abençoar a sua vida, tá bom? Se chegou até o final, diz assim, cheguei até o final. Deus abençoe a sua vida.